Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora O Senhor vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito O Senhor vem e me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora O Senhor vem e me leva além 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 Deus mais uma vez segura em minha mão O Senhor vem e me leva além O Senhor vem e-mai-mai-mai-mai-e naša